O que acontece se eu não dá like nesse vídeo agora? Fala galinhera, beleza? Então, galera, hoje, mano, eu tô aqui pra fazer uma coisa que eu já vi muito youtuber fazer e eu nunca fiz, cara, eu sempre tinha vontade de fazer. Não era rotar, era uma série de férias, meus caras. Então, mano, é o seguinte, diz lá, vai ter uma mini série de férias, galera, aqui no canal, pra ver o que vai dar. Relaxa, 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 séries de férias que eu sou chata, eu não quero ver um cara idiota mineirando, logo, logo. Relaxa, sou eu aqui, né? Quer uma negociação aqui, né? Pelo menos, né, mano? Nós vai ter mais de no básico, nós vai estar fazendo uns bagulho louco, nós vai estar fazendo trollagem, nós vai fazer tudo que os caras chatos de férias não fazem, nós vamos fazer uns bagulho louco, não, calma. Então, pode ficar assustos, mano, que a edição do vídeo vai ser muito boa e impecável, vocês sabem como que eu gosto de editar os vídeos. Então, a edição vai ser boa, o conteúdo eu vou tentar fazer melhor ainda, se possível, mano, que eu não entendo muito de férias, mas eu vou tentar fazer nosso melhor, né, tá ligado, tá ligado? Mas aí, galera, mano, 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 e aí sei, cara, eu tô afim de usar o vídeo no vídeo, porque eu nunca mais vejo, então bora pra intro, vai. Beleza, galera, voltamos aqui então, mano, já estamos junto aqui com o P, mano, nós vamos ativar nosso querido vive aqui pra ver o que acontece. SP, posso te contar uma coisa? Vai, calma. Olha, nossa, eu ganhei muita coisa. Nossa senhora. Olha, eu ganhei a cabeça do Neuro SZ. Quem que é? Não sei, ele tem skin? Eu ganhei do Ne... Marci. Ai, que da hora. Nossa, eu ganhei um pack de poção estacada, mano. Eu ganhei uns pais de Neuro. Eu ganhei 16.48. Tu ganhou Besision? Olha, tem um bonus de XP VIP. Tá, vamo guardar isso daqui. Olha, eu acho que a gente podia fazer o seguinte, P, mas podia dar um barra... Ixi, é... não. Barra, baúfim. Não, tá pequeno. Dar um barra, baúfim. A gente tem um baúfim, entendeu? Que graça. Vamo guardar tudo lá no baúfim, daí a gente vai fazer umas coisas normal pra que a gente não pode perder, né? Peraí, tem barra... barra pvp off? barra pvp off. P, a gente pode desligar o pvp? Mas, pra todo mundo? Não, eu acho que a gente quer ser pvp. Tem que esperar um tempinho pra usar, mas a gente vai dar barra pvp espaço off. Deixa eu dar um barra aqui. Vamo pegar um kit legal, tá bom? Ó, tem o kit diário vip, vamo clicar aqui. Ah, clica com o direito pra pegar. E kit semanal vip, hein? Tu vai pegar ou não? Vamos, dá um barra kit. Cadê o kit semanal vip? Ah, aqui. Clica com o direito, hein? Olha, é uma coisa legal. Vamo ficar usando essa armadura, essa espada, essas maçãs. Daí, as tênis a gente guarda no barro baú. É, uhum. A barro baú. Vamo usar a picareta aqui na encantada, por enquanto? Se a gente ver que o bagulho do pvp funciona naquele mundo, lá a gente também negocia, tá bom? Ok, então agora, Peraí, a gente ativou nossos kits. Nós vamos lá no mundo de minerar. Só que vamo ver se o barra pvp, tá entendendo agora? Ó, digita... Ah, é nesse mundo. Tem que ver se dá pra desativar no mundo do lado do negócio. Tu saca armadura aí com essa picareta aqui, que sempre não tem nada. Aham, aham, aham. Eu vou cair na água, por medo. Pula aqui, cair na água. Nossa, tem um emoji aqui, Pê. Onde? Aqui embaixo, cadê você? Ejoji. Olha aqui em cima. Tá, vamo sair pra algum lugar diferente e vamo minerar. Galera, vamo aqui fazer agora a mineração, que bem da hora. Vamo pegar minha picareta topster. Pê, vamo, ó. Peraí, 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 peraí. Quanto diamante cê tem? Zero. E eu tenho quanto? Zero. TURURURU. Vamo ver quem consegue mais, Pê. Vamo agora mandar o Speed Racer agora. Mas, Pê, eu acho que minerar é chato. Então, eu tenho que fazer o seguinte pra ficar legal. Vamo mandando... Arrima improvisado enquanto nós minerar. Tá bom. Começa, então. Hum. Yau. 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 E aí, mano, Pê? Eu vou mandando pra tu. Tô minerando no Factor que eu não gostou pra tomar no culeito. Não pode, não. Filme de frente de meu irmão. Tô pegando o réis de Sony e vou bater no teu botão. Yau. Yau. Carvão. Sabe o que me lembra aquele dia que eu tava na favela de Adema? Agora tô quebrando um bloco pra mandar ver. Yau. Achei diamante. Vou mostrar. É pra você. Já peguei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minha dinheirinha foi 8, mano. Eu tô falando pra tu. Olha, minha mão não gostou. Vai tomar no Yau, Yau. Tá brava. Tá brava. Manda isso aí. Manda isso aí. Yau. Se liga na parada. Te mandou. É na estante. Na escola me chamam de elefante. Yau. O bagulho é sério. O bagulho aqui é louco. Yau, yau, yau. Computador. Ah, não. Você pegou pesado. Eu vou ter que mandar a minha rima mais bolada. Calma, calma. Quero ver. Yau, yau, yau. Vou mandando a rima bolada. Outro dia, eu fui atropelado na estrada. Yau. 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 Para de me seguir. Te mando eu na parada. Eu vou vir aqui então. Vire a estrada. Para de me seguir. Eu vou falar pra tu. Essa é a minha rua. A famosa. Yau. Yau. Para você. Eu vou falar pra tu. Olha só o chat vai limpar em 20 segundos. Yau. Não sei o que tem a ver, mas eu vou falar pra você. Meu nome é LG. O famoso amaciante. E aí, P. Yau. Galera, é o seguinte, mano. Eu e o P vai tá criando nossa facção agora já, mano. E nós vai decidir o nome. Mas é o seguinte. Se você quiser entrar na facção, mano. Dá um like no vídeo aqui, mano. Ó. A cada mil likes que esse vídeo bater, é uma pessoa que não executa. Pode ir pá, né, P? Pode ir pá, né, P? Pode ir pá, né, P? Não sei o que não, P. Ai, na moral, P. 7 bilhões de pessoas no mundo e logo você vem enchendo o saco, mano. E erra, garota. Gostou, né? Ficou sem resposta, mano. Aquele filho da nossa história história aqui, mano. Ah. Chega de Minerapeu, cansei. Galera, vamos vender nossos lucrão. Barra Spawn, meu irmão. Fica rico na firma, meu irmão. Vamos dar um barra loja. Vou falar pra tu. Barra Jog. Olha aqui, ó. A loja é de NPC, pei. Então vai ter que fazer como? Eu não achei. Como que vende? Você clica com a esquerda. Segura a Rift, vende tudo. Ah, tem que assar o bagulho, meu irmão. Não tem barra fornalha. Você tem carvão aí? I don't have. Você vende nos outros carvão também? A gente tem um barra fornalha, cara. Não tem alguma jeito de esquentar agora. Você tem dinheiro? Barra fornalha. Eu tenho um pouquinho. Vamos comprar madeira. Da gente entrar com um negócio. LG, você tem quanto dinheiro? 51k. E você? 5k. Quanto? Qual que são? 50k. A gente também. A gente vai criar já, calma aí. Ó, dá uma barra fornalha. Que é um bagulhinho que a gente conseguiu. Barra fornalha. A gente vai na sua fornalha. Coloca as madeiras embaixo e os ferros em cima. Eu fiquei sabendo também. Eu não tenho madeira. Compra madeira aqui, ó. Só dá um clique pro esquerdo pra comprar. Cê tá ligado aqui também, Pê? É... Tem um bagulho chamado gemas ali na Squarebird, né? Com ele a gente pode comprar tipo mais fornalha, mais baú, uns spars de bagulho bem diferente. Tipo, que ainda não sei tudo. Mas é um bagulho bem da hora. Então a gente vai tá vendo o scope no base do nível lá. Tá vendo o nível ali na Squarebird também? Quanto mais coisa a gente faz com o servidor, tipo minerar, a gente vai ganhando 1.000, essas coisas, tá ligado? Com 50%. E você? Eu tô com... Um... Um nível 1, 20%. Então, eu tô com 50%. Tu não faz lá. Deixa eu dar um barra fornalha, ver se tu tá pegando uma fornalha. Eu tenho que ficar aberta nela. É verdade. Não precisa não. Como que vende? Eu vou tentar vende essas que eu mostro aqui. Será que dá? Ah, eu comprei um tec de box, entendeu? Eu também comprei um tec de lanternais do mar. É, acontece. Eu também. Mentira. Aham. Vamos ver o seguinte. Vamos dar um barra fornalha. O nosso minério já deve ter esquentado. Nosso ferro. Valeu. Vamos esquentar os ouros. Vamos? Galera, então olha o seguinte, irmão. Nós vai tá criando nossa FEC pra acabar esse episódio aqui, mano. E vai ficar bem chou-chou. Não vai não, P? Tá. Irmão, olha o seguinte. Se tu quiser entrar na nossa FEC, você já sabe, né? Os meus próximos vídeos vai ser mais animados com mais coisas. Que que nós tá... Tá, mano? O papo improvisado. O papo é o seguinte. Jorge. Quer que o nome da facção seja Jorge Jorge? Pode ser. O Jorge vai ser bom. Vai ser bom. Barra Fjar. Tag. Pode ter quatro letras na tag? Jorge. Não sei. Eu acho que pode. Então tem que ter três. Então vai ser... Jorge. Tem um... Jorge. Ei, youtuber Jorge. Barra Fconvidar. É isso? Tá bom. Galera, é o seguinte. A gente vai tá criando uma FEC aqui de novo. A gente vai tá convidando um P aqui. Daí no próximo vídeo eu mostro porque a gente tava cozido. Porque eu sou bura, né? Então é isso aí galera. Até a próxima do vídeo. P, dá tchau. Tchau. Isso aí galera. É o canal do P, se lembra tá na descrição. Esse é nóis e... Tchau, tchau.